Começa agora um quadro novo Começa agora mais um Rolê Nirvana Esse aqui é o Renan No Rolê Nirvana É você que é o produtor aí É Beatles? É Beatles? É Tá vendo? Eu falei que o cara tinha bom gosto Deixa eu sair daqui O primeiro Rolê Nirvana Onde serão discutidos assuntos sérios E eu esqueci de ligar a porra do microfone em você Bom, esse é o Renan Renan Olá gente Bom, o Renan é meu primo E como eu tinha dito Eu conheci o Nirvana Por causa dele Me apaixonei por Nirvana Pela influência dele Na época ele era louco pra caralho E hoje ele já ouve outras coisas É... Eu não poderia falar que ele amadureceu Porque funk, né? Quem não gosta de funk Eu amo Tô usando Fala aí, o que você andou ouvindo, Renan? Cara, hoje eu já tô numa outra linha, né? É... Eu ainda ando escutando uma coisa mais clássica até, né? Aí eu queria falar pra vocês também O Renan, ele acabou de passar em música na... Na USP Na USP É... Ele é foda! Aí ele passou em música na USP E vai... Por isso que ele tá careca Carequinha Porque normalmente ele tinha cabelo em tipo justinco Cabelo até aqui assim É... Até nos mamilos Mas assim, mesmo assim Eu acho que Nirvana Foi um... Uma coisa que te marcou Uma coisa... Não, foi o percussor É, queria que você falasse assim Quando você começou a gostar Enfim O interesse acho que até por música O que te levou pra música Foi a Nirvana, né? Com certeza É, o Nirvana Eu não... Quando alguém fala de Nirvana Qualquer pessoa que comenta ao lado É... Já me traz uma lembrança muito ampla, né? Porque eu tive muitos e muitos anos da minha vida Em que Nirvana foi... Pra mim a única... A única banda A única referência É, a única referência Porque era viciado Vidrado E... Foi por conta do Nirvana Que eu comecei a tocar guitarra também Que eu adorava ouvir aqueles riffs de guitarra E eu ficava doido Eu queria aprender aquilo Eu comecei a pegar Então... Comecei a tocar, a tocar E... Nirvana pra mim Eu sabia tocar qualquer uma Porque acho que eu só ouvia aquilo Então... Com todas as... Qualquer música Qualquer música que eu tocava Hoje... Lembro de muitas Mas é mais difícil, assim Por conta da... Memória que vai... Você toca... Quais instrumentos você toca, né? Que você toca mais de um instrumento Eu queria assim... Mesmo que se for arranhar alguma coisinha Você toca... É, eu toco violão, né? Toco violino É... Eu arranho um... Pianinho ali... Ah... Já arranhei um pouco de gaita... Cavaquinho... Aí, velho! Tomar no seu cu! É... Não, não Não, mas se tocar, tocar Se alguém perguntar É violão e violino Não dá pra... Passar muito disso Certo Tem um... David Garrett Também é um violinista famoso Que só toca rock E ele tem umas músicas... Tem uma música que ele toca Que é Smell's Light in Spirit Que é a mais famosa Aham E ele toca Fica bem legal, assim, né? Pro estilo Aham E... Mas daria pra fazer muitas e muitas, né? No violino Desde quantos anos você gostava de Nirvana? Você gosta de Nirvana? De qual idade? De qual idade você lembra? Nirvana... Ela deve ter sido desde os... 10, 11 Você chegou a ouvir com o Kurt ainda vivo ou não? Não Ah, tem uma coisa curiosa Que tem um vídeo meu Quando eu queria... Quando eu devia ter uns 3, 4 anos E tava... Minha prima tava ouvindo... Tava tendo uma reunião em casa É... Há pouco tempo depois Que tinha... Acontecido o Unplugged Em 93 Certo É... Minha prima tinha comprado um CD do Unplugged E deixou tocando em casa E tem um vídeo meu com um violãozinho de brinquedo Fingindo, né? Ah, é? Que tava tocando aula por aula Você tem? Ah, onde tá? About a Girl Você tem irmão? Tem, tem Onde tá? Tá em casa Você vai emprestar a propão no vídeo? Empresta, empresta E hoje Kurt tivesse vivo Eu estaria fazendo 46 anos É, né? É O que você acha, assim, do Kurt pra música? Porque, assim, ele tem os dois lados, né? Tem muitas pessoas que falam do Kurt gênio, do Kurt depressivo, do Kurt doentio Sim, ele era um tempo que te mostrava um canal e do Mauricio – então que vocês dão pra ver mais Que, por mais que as letras não tinham muito nexo, o peso emocional era muito grande. Outros falam que ele não tocava bem. O que você acha, assim, da pessoa, aliás, do Kurt que ficou bem músico antes? Acredito que o Kurt tenha sido, além de uma estrela na música, foi uma pessoa que abriu muitos caminhos para outros músicos, sabe? Que acho que deu uma influência muito grande como músico, né? Ele tem, acredito que ele tenha letras muito boas, outras que muita gente não entende, não compreende, né? Aí acaba dizendo que é um lixo, mas não vejo por aí. Porque acredito que, por mais que eu falo como pessoa, o Kurt Cobain, hoje eu penso assim, eu gosto muito dele também, por ele cantar o que ele era. Ele cantava o que ele era, ele era autêntico, né? A música é sincera, né? É, ele era, ele não cantava nada para outro, para agradar alguém. Ele cantava simplesmente o que ele sentia mesmo, né? E acabava que ele era muito mal compreendido, outras vezes ninguém dava muito valor, mas foi dado. Ele conseguiu uma grande quantidade de fãs, né? E outras pessoas admiradoras. E o legal é que hoje a galera de 16, 15 anos, estão perpetuando aí, sabe, o tipo, o legado, cara? Aham. Tem um, eu fiz parceria agora com uma página que chama Nirvana Bridge, tem mais de 16 mil seguidores. Ah, que legal. E a galera é tudo jovem, assim, que sabe, que faz, eu não sei, eu acho que eu sou ou mais velho ou um dos mais velhos, tá? O que eu ia te falar, você acha que se o Kurt estivesse vivo, as coisas seriam diferentes? O que você acha que seria? Ou você acha que esse silla não tem como, porque... É difícil dizer, é como se a gente pensasse na época, se o Dave Grohl tivesse morrido, a gente pensaria que ele estaria fazendo algo igual àquela época, e é diferente, né? É, não adianta. É difícil, é difícil. E hoje em dia, o cara faz um somzinho lá, o cara produz a banda e deixa ela de uma maneira que possa vender. Não que isso tenha acontecido com Nirvana, entendeu? Eu quero que você não entenda mal, mas que foi uma, tipo, um pontapé inicial. Porque naquela época, eram bandas, assim, muito específicas, assim. Não saia um Zé Ninguém de Aberdeen, uma cidade do, entendeu? Do interior do Quinto Inferno. Se a gente for ver o repertório da época, era Peer Jam, Gus Rose, que eram bandas totalmente estruturadas e com músicos de muita qualidade. Monstruosa, assim, né? O Gus, né? Tipo, é uma porra, né? Mas é muito difícil falar, porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Dessa questão de você pegar um carinha ali e começar a fazer uma coisa comercial com ele, né? Acredito que o Kurt, o Nirvana, por mais que tenha passado por isso, depois desse álbum, ele não fez nada tão comercial quanto, né? Não, é, não, é. Aí tá gravando de novo. E o Inútero, pra mim, não é nada comercial, sabe? E eu acho que é aquele tipo de álbum que você tem que gostar de Nirvana pra poder ouvir. Porque tem muita gente, muita cara, tem fãs de Nirvana que, na verdade, não são fãs de Nirvana, são fãs de Nevermind, né? Sim, sim. Existe esse fã, o fã de Nevermind. Não sabe o nome, né, de nenhum outro disco do Nirvana. O que você acha dessas bandas de hoje? O Nirvana não teve o seu caminho lá, teve o Nevermind que foi um fenômeno, foi algo fora da realidade da época. Depois eles continuaram produzindo discos tão bons quanto o Nevermind. Mas hoje o que se vê é uma divulgação massificada do sertanejo, do pagode, a mídia colocando a música nas pessoas. Eu sei que cada um ouve o que quer, vê o que quer, mas a gente sabe que a população brasileira, a maioria tem TV em casa e a maioria assiste a TV Globo. E a TV Globo enfia esse tipo de música comercial, que é a música descartável. Não que não tenham bons músicos nessas bandas, eu creio que tenham bons músicos, bons percussionistas, os caras tocam o som fone lá, só que é um produto descartável. É feito pra vender, vender, lucrar, 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 a cara suga tudo e depois vai lá e lança um outro disco. O rock nem tá em evidência na mídia hoje, é mais um sertanejo. Você tem uma opinião sobre isso? Você pra isso não fede nem cheira? Você não dá o mínimo? Eu já me preocupei muito com isso, né? Hoje em dia, eu acho que isso acontece no mundo inteiro, né? Não é só aqui. Eu fico feliz pelas boas bandas, até as que não estão em evidência, conseguirem, sabe, se manter assim, não em termos financeiros, mas em termos de qualidade, de nome. Então eu não quero olhar pro lado ruim, daquele lado que só quer saber de ganhar, ganhar, ganhar. Eu gostaria de olhar mais o lado daqueles que não estão em evidência, que a força é aquela, né? Tem que alimentar aquelas pessoas que querem fazer o que gostam mesmo, né? Não as que querem fazer aquilo pra ter algum retorno, né? Você falando, eu lembrei de uma banda que eu acho que segue esse caminho, independente da mídia, às vezes aparece, mas... Que é o Detonautas. Detonautas. Sabe? É, o Chico, ele tá, ele tem um discurso político muito bom e eles vêm trabalhando, vêm fazendo shows e eles seguem com as próprias pernas, assim, sabe? Não sei se você acompanha ele no Facebook. Mas é um cara que eu admiro, assim, como músico atual, tá? É, eu não acho que aparecer na mídia é uma coisa negativa e que tá se vendendo... É, não, eu também não acho, mas é que hoje em dia o que você vê parece que é totalmente o que eles querem vender, não é... Eu não vejo a mídia mostrando algo que seja bom, sabe? Tipo assim, ah, eu vou mostrar esse cara... Tem, sabe? Mas assim, na TV paga ou é bem direcionado, entendeu? Agora tá grande massa. É, você cria públicos, né? Se você pegar algumas bandas de hoje que fazem sucesso, você vê que o público daquela banda são os... Os que digam, né, dizem, né? Os teens, né? Os adolescentes. Então, você não consegue pegar nada além, diferente daquilo e vender pros teens, né? Você não consegue. Então, tem que ser aquilo. Agora, se você pega... Você conseguiria vender essa banda dos teens pra alguém de 70 anos? Jamais. Jamais. Você não consegue. Ah, é conservador? Não. São outros tempos, é outra qualidade. Não que seja ruim ou bom. É outra qualidade. Certo. Então, cada um vai, né? No que realmente sente ali, né? E eu vi uma entrevista, antes da gente voltar pro Kurt, eu sei que não tem nada a ver, mas... É uma entrevista dos caras do Ray Start, eu acho que tava falando de banda teen, né? Eles falam assim, eles curtem... O vocalista lá fala que ele curte Led Zeppelin, Guns N' Roses, Michael Jackson. Aí o cara que tem um gosto musical bom, que eu acho que isso é um gosto bom, será que o cara ouve a própria música, velho? Você entende? Porque o cara fala assim, não, eu curto Led, eu curto Iron Maiden, eu curto Nirvana, aí ele faz aquela música. Aí eu fico, ah, vá, cara. Ou ele faz muito, tá querendo conquistar todo mundo, sabe? Até não sei o que... É bizarro. É, é muito... É engraçado, né? Isso, mas... É isso que eu tô falando, tá ligado? Esse negócio de vender, isso é verdade, eu vi isso. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, né? Porque isso é coisa ruim. É, tá acabando, vou levando a rolê aqui. Eu queria que você falasse, desse aí seu, sua consideração final do que o Kurt Cobain representou pra música. É, toda, pra toda a música e o que representou, vou dar mais um rolê aqui pra ver se você parar. É, se quiser dar uma foto no quarteirão. E o que ele representou pessoal, aquela coisa bem intimista mesmo, assim, e também o cenário geral, sabe? O que você acha que foi o real peso de Kurt Cobain, o aniversariante de hoje, pro cenário musical mundial, internacional, chupou o meu pé. É, eu acredito que o Kurt, ele tinha um, além da sua, que diziam, né, da sua simpatia, ele tinha um carisma também. E não só pelo fato da pessoa dele, mas como músico, acho que se ele influenciou alguém, esse alguém, ele, como o Kurt, faz o que realmente sente, né? Faz aquilo que quer mostrar como é, né? Como ele é mesmo. Só que a gente falou, que é a música sincera. É, mas acontece que hoje em dia, né, há uma massa aí, né, que acaba fazendo algumas cabeças, que eram, poderia, só cabeças que seriam fãs também de Nirvana, não dá pra julgar. Mas essa massa faz, então... As vaquinhas não atrassem. É, é complicado. Beleza! A contribuição é sempre bem-vinda ao canal. Obrigado. Deixa contato aí, e-mail, é, na página do Bossa A2, aí, fala com isso. Eu tenho outras influências também, e no momento eu tô com um projeto, com dupla com um grande amigo meu também, é, chama Bossa A2. Tá vendo, Nirvana, ó, quem, o cara que é apaixonado por Nirvana, que tem Nirvana na alma, tem bom gosto, meu amigo. Aí, quem quiser curtir lá... Bossa A2. Isso. No Facebook. No Facebook. Eu vou deixar o link na descrição. Legal, legal. Aí, contato lá mesmo, né? É, pode ser lá mesmo. Beleza, então. Beleza. Vamos chegando aí, terminando aí, o nosso Rolê Nirvana com o Renan Santos. Valeu, obrigado, obrigado. Super fã e conhecedor de música, é nóis! Eu acho que a galera soátive. Muito bom. Tudo bom. Tudo bom. Tchau. Muito bom. Obrigado.